Música Música Seiscentos, nada pra cara. É... o que diz é? Ou, de exemplo... Beleza né... A consumida aí né ! É muito legal. Não, tem mais um exemplo dentro daqui... Tem uma camada no outro... Livrar fogo, e daí tem coisa que... É... só tem que pegar pra fazer o vídeo. E aí, juntamos tudo, faz um grip geral, faz um grip geral, e daí, ele vai ter que colocar a plástica, para a plástica, para a plástica, para a plástica, para colocar o grip geral, tá? E agora, a gente está ligando, parece que era 24 ou 26, ela disse, falou, é, mas não é safado, vai dar uma voa, a gente viu, a gente não entende. Lava, eminorado, eminorado, ok. Lá, eminorado, eminorado, ok. Lava, eminorado, ok. Essa curva aí está um perigo, viu? Lava, eminorado, ok. Lava, eminorado, ok. Lava, eminorado, ok. Lava, eminorado, ok. Lava, eminorado, ok.